O Brasil deve ser o único país do mundo onde você tenta pagar uma dívida e simplesmente não consegue porque a pessoa que deveria receber dificulta tudo. Se você ainda não me conhece da televisão, das redes sociais, dos canais da vida, meu nome é Liz Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça também sou psicólogo. Desde a última semana, eu venho passando por um problema um tanto bizarro. Para quem não sabe, eu me formei, ou pelo menos concluí a minha formação através do FIES, porque no meio da faculdade ali, eu precisei de ajuda do governo para poder concluir a faculdade, já que na época eu fiquei desempregado. Até aí, tudo bem, o FIES é um empréstimo, o governo vai lá, através da Caixa, do Banco do Brasil, por onde você quiser, paga as mensalidades, durante um tempo você paga os juros, e quando terminar lá um período lá, o probatório lá, que eles acordam que você contrata, você começa a pagar as parcelas para poder quitar esse empréstimo. A verdade é que já faz um tempo que eu venho tendo problemas para justamente pagar o FIES, a começar pelos boletos que nunca vêm. Chega tudo aqui em casa, chega todas as contas, chega até carta que eu não pedir para chegar, chega. Mas os boletos do FIES raramente chegam. Na verdade, já faz uns dois ou três anos que não vem um boleto do FIES para cá. No começo também tive problemas com contas que não vieram, chegaram a protestar, porque os primeiros, eu não sabia as datas de vencimento, não sabia o que já estava contando. Então eu tive que correr atrás, descobrir lá na Caixa, o que estava havendo, para poder conseguir pagar o FIES. Então, desde então, eu venho tentando tirar a segunda via pelo site, pago antecipadamente, já que como não cai a data do vencimento com a data do pagamento, quando recebo meu dinheiro, eu venho tentando guardar esse dinheiro para poder pagar com alguma antecedência sempre um mês anterior ou uma semana antes para poder quitar a dívida e não ter problema. E até então, só pelo site eu tenho conseguido fazer isso. Um site bem arcaico, por sinal, se você vê que não muda antes, não houve uma atualização e de vez em quando ele tem vários problemas. A começar pelo fato dele só funcionar das nove às dezoito horas. Eu acho que é o primeiro serviço de internet que eu vejo, principalmente financeiro, que funciona dentro do expediente administrativo. Tudo bem, de repente tem alguma, algo técnico aí que eu não estou sabendo, que eu briga a funcionar dessa forma. O problema é que não está funcionando em horário nenhum. Se eu tentar acessar o sistema do QS, simplesmente não carrega a imagem de segurança, quando carrega a imagem de segurança, leva uns dez minutos para entrar na página onde fica os boletos que estão vencendo e quando eu tento imprimir, isso eu não consigo fazer nunca. Quando eu clico no botão de imprimir, o boleto simplesmente não abre. Ok, é um problema técnico, então eu preciso buscar outras alternativas. Liguei para o Mac, o Mac disse que o problema é com a caixa. Então, fiz o contato com a caixa, tanto pelas redes sociais, pelo Twitter, quanto pelo telefone. E ambos os contatos prometeram mandar o boleto para o meu e-mail. Esse boleto nunca chegou, pelo contrário, ontem pela noite, eu recebo essa mensagem que vai estar printada na tela. Ou seja, a caixa meio que está dizendo que não tem como imprimir os boletos do QS e simplesmente não tem o que fazer por isso, lavou as mãos. Ou seja, eu não tenho como pagar algo, eu não tenho como pagar uma dívida que eu tenho com eles, mesmo tendo dinheiro, não tem como, simplesmente impossível. E quando eu consigo raramente acessar ali o portal do QS e consigo enxergar a data de vencimento, o valor, os juros já estão correndo. Ou seja, eles dizem que não tem como imprimir o boleto, não tem como me ajudar a pagar, ou seja, não tem como me ajudar a deixar o dinheiro com eles, o que é bizarro. Esses dias de atraso estão contando. Ou seja, eu além de pagar juros, provavelmente eu vou ter meu nome negativado. Porque para o sistema eu estou em débito, eu não estou pagando. Só que a verdade é que eu estou com dinheiro, estou tentando pagar e não consigo. E eu achei que o problema pudesse ser só comigo. Mas eu dei uma pesquisada rápida na internet, principalmente no Twitter, e estou vendo que está todo mundo passando por um problema com o QS. Não só na hora de emitir boleto, mas na hora de fazer a ditação, a fazer todos os outros procedimentos que o QS pede para fazer para que possa renovar lá na faculdade. Recebi mensagens de pessoas também passando um verdadeiro inferno para conseguir fazer suas atualizações não fiéis. Ou seja, o problema é geral, o sistema é ruim. O sistema não te ajuda, o sistema tenta te prejudicar, levar um dinheiro que não deveria, porque na verdade esse juros que estão cobrando é roubo, porque você não está se negando a pagar, você está sendo impedido de pagar, o que é pior. Já abri reclamação com a caixa, já abri reclamação no consumidor.blog. A verdade é que eu não estou conseguindo nenhum retorno. E pelo que eu vi, o problema também não é só com a caixa. Já teve gente me procurando com problemas no Banco do Brasil. Ou seja, todo o sistema do QS está problemático. Só que o MEC disse que o problema é com o Banco, o Banco disse que o problema é com o MEC. A verdade é que eu não sei como resolver. Eu não estou aqui fazendo esse vídeo para poder propor uma solução. Pelo contrário, eu só estou desabafando mesmo. E avisando, porque a maioria dos brasileiros recorrem a algum tipo de ajuda social para fazer a faculdade. Porque a verdade é que a faculdade pública é restrita aos mais ricos. E quem nasceu em família pobre como a minha, uma família que nasceu sem recursos, todas as conquistas foram para o trabalho, foram correndo atrás, em algum momento a gente precisou recorrer a isso. Eu precisei recorrer ao FIES, porque senão eu não ia conseguir concluir uma faculdade, não ia conseguir ter uma profissão. Não conseguiria ser um psicólogo, não conseguiria ter um programa na TV, não conseguiria fazer nada do que eu faço hoje se eu não concluísse a faculdade. A isso eu sou até grato ao FIES. Mas a verdade é que ele está prejudicando a minha vida e o meu nome. E o nome é, de tudo que nós trazemos para a nossa vida, é a parte mais importante. Dinheiro a gente não leva quando morre. A profissão, ela é uma fase da nossa vida. Em algum momento a gente vai se aposentar, a gente vai parar. Mas o nome da gente carrega o tempo todo. E a verdade é que isso está afetando justamente o meu nome, o meu crédito, a minha credibilidade. E é isso. Eu só queria desabafar porque a caixa não me ajuda. Eu acho que não vai resolver. Se resolver vai ser só sob pressão. Então eu estou avisando você aí que tem intenção de fazer o FIES, tem intenção de concluir uma faculdade. Estou te antecipando as duas de cabeça que você vai passar. Porque infelizmente é assim que funciona o nosso Brasil. Obrigado aí pela atenção de vocês. Se quiser me seguir pelas redes sociais, é só acompanhar meu Twitter, meu Facebook. Eu tenho um monte de canal, tem o Psiconex, tem canal de vídeo aula, se quiser conhecer também. Meu nome é Elias Ribeiro. Obrigado por sua companhia e um grande abraço. Obrigado por sua companhia.